Chakra de Recreio ou Ovo Verde. Quem conhece, jamais esquece. Como foi dito, são dois anos, quase três, da nossa gestão, só que no total de anos que essas cirurgias eletivas estavam paradas, somam quase oito anos que não estavam acontecendo essas cirurgias. Então é muito importante frisar esse total de anos que estavam parados e isso era uma angústia muito grande. Eu que venho aí da saúde, saber que o paciente precisa de uma cirurgia, às vezes chegar numa situação de emergência, para que ele pudesse ser atendido já, talvez com risco de vida, porque a partir do momento que se emergencia, é porque ele já se agravou. Então, assim que o Márcio retornou para a Secretaria de Saúde, a gente fez essa força-tarefa, falei com o Márcio, precisamos retomar as nossas cirurgias eletivas e priorizando, de fato, os pacientes aqui de Naviraí. Como que a gente conseguiu organizar isso? Destinamos, fizemos uma reserva orçamentária para isso, através de recursos próprios. Para quê? Por quê, aliás? Porque nós somos sede de uma micro região de saúde. Então nós temos a obrigação também de atender os municípios vizinhos, né? Como todo mundo sabe, a gente tem um alto custo na nossa saúde, principalmente também pelo impacto dessas cidades vizinhas aqui em Naviraí. Mas a gente destinou uma reserva para que fosse feita somente os pacientes de Naviraí. Por quê? Não é justo os nossos pacientes sofrerem em Naviraí tantos anos. Então, recentemente, na segunda quinzena de novembro, foi junto, inclusive, com o aniversário de 60 anos de Naviraí. Vamos, inclusive, até a rádio, anunciamos e retomamos essas cirurgias. Já foram 20 cirurgias, né, Marcio? Das 20 cirurgias gerais, entre remoção de vesícula, hérnia, útero, remoção de útero. Ou seja, são aquelas que a gente tem condições de fazer aqui no nosso hospital. Já foram apertados 20, isso em 15 dias, 20 dias. E também, contentemente, está acontecendo as pequenas cirurgias. Que é a remoção de unha, pele, pequenas cirurgias que a gente está conseguindo também fazer acontecer. Que também estava nessa fila de espera, que para a gente era um absurdo. Mas, graças a Deus e nossa equipe maravilhosa aqui, a gente conseguiu que acontecesse.